Música O balanço geral direto de Aruanã foi sucesso total. A equipe da Record TV Goiás desembarcou na Praia do Cavalo para fazer a festa. Entretenimento, animação e muitos serviços, com o apoio de nossos parceiros. A Unimed fez recreação com a criançada, além de teste de glicemia e aferição de pressão. Nós queremos que as pessoas comecem devagarzinho, de pouco em pouco, aí tentando mudar os hábitos gradativamente, que com isso eles vão ter melhores posturas, vão ser adultos depois com mais qualidade, onde vão tratar melhor bem os outros seres humanos e vão também aprender a cuidar melhor da própria saúde e buscar a qualidade de vida. A Saneago também esteve presente e ofereceu informações e serviços. A gente tem que cuidar da vida como um todo, não só da nossa, mas da natureza também, para que o ano que vem o Rio Araguaia esteja esperando pela gente. A Saneago se preparou em todas as cidades que são destinação turística de Goiás e aqui, especialmente em Aruanã, a gente aumentou a nossa capacidade de reservação. A gente reservava 700 metros cúbicos de água e agora 700 mil metros cúbicos de água e agora a gente está com 1 milhão e 700 mil e a gente também contratou grupos geradores para quando faltar energia, pelo menos o bombeamento de água está garantido. Então o pessoal pode curtir com consciência que a água, a Saneago garantiu. A de Paula levou a linha de produtos para quem curte as praias do Araguaia na temporada. O Corpo de Bombeiros sempre alerta, ajudando na prevenção de acidentes e salvando vidas. A cidade se preparou para receber os mais de 300 mil turistas que passam por aqui neste período. A Faculdade Araguaia levou informações para o público. Os shows deixaram a Praia do Cavalo ainda mais quente. Lucas Lede. Mas é que o grave pesa, hein? Ela se arrepende e começa o deitei, deitei, ok, ok... Tiago Xavier. E o Araguaia causa inveja no mar. Pedro Libi. Então deixa eu amar quem eu quiser. O problema também é meu. Dudu Paixão e Renato Barros. Ei, peraí, bagunçou. Você pediu cachaça e o botequete enganou. Peraí, peraí. Zé Lucas e Rainan. Meu nome agora é Bebati da Silva. O mais famoso tomador de pinga. Na sexta foi inaugurada a Arena Record no Araguaia. Um projeto pioneiro. 2.500 metros quadrados de estrutura montados não na cidade, mas na porção de areia, no meio do rio Araguaia. A Praia do Cavalo, em Aruanã, ganhou um outro contorno. De longe se vê o palco e as tendas. Na arena, as atividades e a diversão não param. É uma alegria imensa, Fred, porque assim, foi a realização de um sonho, é o nascer de um filho, né? Mais um projeto da Record TV. Nós temos ousado bastante nas nossas ações. E nós encontrarmos parceiros que acreditam nessa ideia é maravilhoso. Como o governo do estado de Goiás, na pessoa do nosso governador, Ronaldo Caiado, da dona Gracinha, da Saneago, do Detran. Todos os nossos parceiros que apostaram nessa ideia. E hoje nós estamos vendo esse sonho sendo concretizado. Essa forma acolhedora, essa maneira como vocês mostram a beleza também da biodiversidade aqui no nosso estado. O quanto nós preservamos essa beleza do Araguaia. E no meu governo agora, nós estamos avançando ainda mais nessa recuperação do Araguaia. Todas as nascentes, todos aqueles rios que são afluentes do Araguaia, estão sendo tratados de uma maneira diferenciada. Na cidade, vários shows animaram as noites às margens do Rio do Coração do Brasil. E a Record TV Goiás leva pra você tudo sobre a temporada Araguaia 2019. Arena Record, vem pra nossa praia! A Coração do Rio do 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 Coração do